Em nada ponho a minha fé Na minha fé e o meu amor Estão firmados, meu Senhor Estão firmados, meu Senhor Se me vi, não posso a face ver Na sua graça vou viver E em cada transe sem falhar Sempre hei de nele confiar Na minha fé e o meu amor Estão firmados, meu Senhor Estão firmados, meu Senhor Teu juramento é muito leal A briga-me no temporal E ao vi cercar-me a tentação É Cristo minha salvação Na minha fé e o meu amor Estão firmados, meu Senhor Estão firmados, meu Senhor Assim que o seu clarim soar Irei com Ele me encontrar E gozarei da redenção Com todos que no céu estão Na minha fé e o meu amor Estão firmados, meu Senhor Estão firmados, meu Senhor Estão firmados, meu Senhor A minha fé e o meu amor Estão firmados, meu Senhor Amém, glórias a Deus Aplausos